Olá galera do YouTube, hoje o nosso vídeo é incrível, já vem se inscrever, hoje o nosso vídeo é maravilhoso Hoje eu estou aqui na minha casa, hoje agora eu vou te ensinar como deixar e como preparar a terra Para capinar, para adubar, para deixar linda e maravilhosa para as plantas no terreno Vou dar a dica de como fazer, de qual adubuzar, de como deixar uma muda linda e maravilhosa Eu vou pedir para você, compartilha, se inscreva, venha se unir a essa grande família porque é só alegria Vem comigo Agora, exatamente agora eu estou no terreno aqui e a gente vai capinar Hoje eu vou dar uma dica para você de como capinar Já comecei algumas coisas, mas choveu ontem um pouco aqui no terreno E vou dar uma dica para você que tem terreno Desculpa o barulho do avião, mas eu preciso passar essa informação para você A primeira coisa é que precisa de uma enxada Você vai precisar de uma enxada E também você vai precisar de três adubos Esse aqui que você vai botar no teu terreno Também esse daqui Você vai precisar de esterco de boi ou esterco de aves Eu vou fazer uma simulação para você de como eu fiz Porque eu vou ter que capinar o terreno todo e o meu trabalho Acompanhe aí que agora eu vou capinar essa parte E vou adicionar os adubos Porque eu capinando, tirando as pedras, tirando todos os resíduos que não saem da terra Adubando, aí sim a gente vai colocar a nossa mudinha Acompanhe aí Agora é mão na massa e vamos capinar Pessoal, comparado a antes que tinha um apartamento O negócio é bem puxado Eu vou formar um quadrado aqui A terra é bem boa Como vocês estão vendo aqui A terra é bem boa Vou mostrar aqui para vocês A terra é bem boa Como é que a terra é? A terra é descansada E agora eu vou fazer um quadrado E vou mostrar para você como é que fica Porque para você ter sucesso Você tem que agregar valor no seu terreno Deixar a terra fofa Adubar Deixar a descompactada E adicionar a muda Então agora eu vou deixar tudo um quadradinho E a gente já volta Pessoal, já deixei a terra fofinha aqui Agora você vai agregar esses dois adubos aqui também É... 200 gramas por metro quadrado De cada um Primeiro a gente vai adicionar a farinha de ossos aqui A gente vai tacar Você vai fazer isso aqui Está ventando um pouquinho Eu vou abrir um pouco mais o furo Mas esse aqui é a mesma coisa A gente coloca em todo o metro quadrado Agora é espaço, né gente? Agora é outro naipe A gente coloca mais um pouco aqui Desse jeito A mesma coisa com farinha de ossos Desse jeito aqui E a gente coloca mais Do super adubo Que é a torta de mamona Uma tem fósforo Outra tem nitrogênio Outra tem um pouco de cálcio Pronto Agora eu tiro até a tampinha daqui Agora a gente vai mexer tudo isso daqui Agora a gente acabou o bendito barulho Perdão aí pra vocês Meus amigos Agora a terra está fofa Está sem pedra Agora a gente deve acrescentar nutrientes pra ela Então está ali Vocês viram que eu coloquei a farinha de ossos A torta de mamona E também o esterco de boi Que até não mostrei Mas é 200 gramas por metro quadrado De cada componente De cada elemento Isso é uma regra básica Agora a gente vai capinar e misturar isso aqui Pronto Agora tirando um pouco dos capinhos Agora que vocês viram Então o que a gente vai plantar? Tudo Se você tiver terreno Você agora está apto pra plantar tudo Fazendo essa adubação Deixando a terra fofa Acrescentando os elementos Agora eu vou vir com uma muda de tomate germinada No casca de abacate Vamos lá Vou pegar a muda Aguarda Aguarda Meus amigos Eu até falei aguarda Não é aguarda Voltando aqui meus amigos Aqui ó Muda de abacate Muda de abacate Muda Na casca do abacate É biodegradável Agora a gente vai ali Vamos plantar É desse jeito que você vai fazer Lógico que eu vou fazer a produção É Uma larga escala Então você vai pegar a tua mudinha E você não sabe como fazer isso daqui É Eu vou deixar um link na descrição De como fazer muda Na casca biodegradável do abacate Tá? Então você vai desse jeito A terra fofa Cheio de minhoca Tomateiro aqui vai ficar gigante Desse jeito aqui A gente ó Vai e fecha Bota a terra Dessa maneira aqui ó Cria um apoio pro tomateiro A casca vai se decompor Beleza Vai criar raízes embaixo Se você quiser Rasgar um pouco a casca Desse jeito É assim que se planta em terreno Agora Tutoreamento Tudo o resto Você vai acompanhar na minha jornada Porque eu tô na minha Nova casa No meu novo ambiente Graças a Deus E agora as coisas aqui São bem diferentes Então eu mostrei pra você Um pouco de como preparar o terreno Essa daqui é É o ABCD É mais ou menos assim que você começa Afufando Tirando as pedras Deixando a terra fofa Colocando os nutrientes Os alimentos E depois plantando as mudas Gostou do vídeo? Compartilha Se inscreva no canal Venha fazer parte dessa família Porque agora é só alegria Agora é só a benção E se Deus quiser Amanhã acho que vai ter um vídeo Lá no apartamento Lá na minha hortinha Lá na minha outra hortinha Pra recordar Porque é tanta alegria É tanta emoção Que eu nem lembro do apartamento